Vamos começar o domingo 10 e 18 da manhã Rodei 4km até agora Tô com essa entrega Que nem um pacote né gente E já fiz uma corridinha de 7 reais saindo de casa Fazia tempo que eu não pegava Entrega, fazer pela Uber Mas vamos lá Fazer essa entrega aqui Parece que é 3km, 12 reais e pouco Chegar ali e fazer Pra quem não me conhece Tá chegando agora no canal, seja muito bem vindo Eu sou o Rodrigo, motorista de aplicativo Aqui na cidade de Curitiba desde 2018 E venho trazendo conteúdos pra tentar Ajudar vocês a aumentar os seus ganhos E melhorar o seu dia a dia de trabalho Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve no canal Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo 10 e 34 né Sobra aquela entrega da Uber né Eu fiz aqui ó 2km.6 Tá marcando 14 minutos Mas 14 minutos Desde a hora que eu fui fazer a retirada Fazia tempo que eu não tinha feito mais Essas entregas pela Uber Eu não gosto de fazer o delivery Eu faço geralmente Quando é pacote Então como mudou agora Tem aquele direct da Uber Quando eu chamar uma corrida pra vocês E ali aparecer delivery Ele é comida Quando aparecer pacote Ele é o Uber Flash Que era antigamente né Que é só entrega de pacote Sempre prestem atenção Se tá escrito ali pra você retirar no balcão Da loja Onde você vai retirar Ou se você vai Se a pessoa vai estar esperando na frente Tem alguns Que você tem que entrar Igual esse era Retirar no balcão Então era uma farmácia Eu tive que entrar ali na farmácia Pra retirar o pedido E agora a Uber Tá pedindo também Pra você tirar foto Quando você vai retirá-la No local de retirada E tirar uma foto Também quando você vai entregar Além disso A pessoa tem que assinar A entrega Então são medidas Pra te dar a maior segurança De que você entregou o produto E o cliente não possa alegar Que você não tem entregado Só passando pra vocês aqui Agora como tá funcionando Essas entregas Se eu pegar outra entrega Eu vou gravar ali E mostrar pra vocês Como é que funciona ali A parte de entregas da Uber Também pra ficar mais claro Agora Chegar mais perto Desse dinâmico aqui da Uber E tentar Ir lá pro lado de Curitiba Não consegui ainda Não chamou nenhuma corridinha Tava nesse Deslocamento bônus Aqui da 99 Mas Eu já neguei uma corrida Então acredito Que ele vai assumir Daqui a pouco ali Eu não vou conseguir ganhar Esses 5 reais Também da 99 Se é caro Se não chamar nenhuma corrida Que eu queira fazer Fechou ali Os 10 minutinhos Da 99 5 reais Ela pagou E 5 reais Vence assim Mesmo tendo negado A corrida Era que eu tava chegando aqui E eu tô aqui esperando Agora passou os 10 minutos Acho que eu vou Dar uma Rodada um pouco Aqui com o aplicativo Ver se chama Que as vezes Acontece de chamar Pra dar preferência Pra quem tá em movimento E coloca nos comentários Se você espera Esses 5 minutos Também da 99 Se você Pega Esse valor extra Que ela dá ali Pra você esperar 10 minutos Que eu tava aqui Esperando uma corrida Ver se chamava Alguma coisa longa Da Uber também A gente tava com o aplicativo Ligado Chamou só as corridas curtas Da Uber Pagando bem pouquinho Por km Então Eu fiquei aqui esperando E ganhei 5 reais Pelo tempo que eu espero Não vale muito a pena Não Mas é 5 reais Que entra 11 e 3 Mas chamou Essa corridinha Aqui da 99 Pra santa felicidade Então Vamos lá buscar 43 reais E é isso aí Que eu falo Demora um pouquinho Pra chamar Às vezes Chamou algumas corridas curtas Aqui da Uber Não quis fazer Mas chamou Essa corridinha Aqui da 99 Vamos lá buscar O passageiro E importante Pra quem Pode trabalhar Com os dois aplicativos Tem os dois aplicativos Disponibilizados Os três Até em driver Quem consegue trabalhar Eu não consigo Trabalhar com a em driver Porque eu não consigo Aceitar uma corrida Toda vez que eu vou Fazer uma corrida Com a em driver Ela Alguém já aceitou E já fez Então Ainda Não estou conseguindo Fazer corridas Com a em driver Então Trabalha aí com a Uber E com a 99 Deixar os dois aplicativos Ou os três aplicativos Ligados Quanto mais opção De aplicativo Você tiver ligado Mais opção E chance De você pegar Uma corrida melhor Vai ser Não que essa corrida Seja top A gente vai pagar Em 1,15 Acho que 1,20 No KM Mas vai me levar Para uma região Onde eu quero Ir trabalhar Que é a realização Que é lá em Curitiba 11,39 Terminamos aquela Corridinha De 99 Tem os 5 reais Que deu ali Eu fiz essa Corridinha aqui Ela dava 35 KM Mas o cliente Pediu para desembarcar Antes Então ela deu 31 KM E ela pagou Os 43,85 Da mesma forma Então aí Até o momento 48,85 Na 99 E 21,35 Na Uber Chegamos aí A 70 reais Em 1 hora E 40 De trabalho A gente está aqui Nos sombrais Próximo da BR-277 Ali E vamos Esperar Ver se chama Alguma coisinha Agora para nós Continuar o dia Aqui em Curitiba Chegamos aí As 2 horas Da tarde 4 horas De trabalho Comecei a 10 e 6 Estão agora Fechando 4 horas Certinho E até o momento 112 Na Uber E na 99 48 Fechando aí 160 Estou aqui próximo Da região central 170 Não dá Estou aqui próximo Da região central E hoje Eu acabei Trocando a estratégia Não por vontade Mas até porque Não estava chamando Corridas longas Com valor legal E acabei ficando Nas curtas Aqui no centro Da cidade Então vou mostrar Para vocês Aqui Eu peguei Uma sequência De corridas curtas Peguei 1 2 3 4 5 6 7 Fiz 7 Corridas Na base De 11 10 11 9 reais Consegui até agora Manter a minha meta De 40 reais A hora Hoje Eu fiz isso Essa opção Até porque Vocês puderam ver Ali nas corridas Que elas são Todas corridas Curtas mesmo E pagando um valor De Cayma legal 3 4 reais Sempre foi nessa média 3 4 reais Hoje é domingo Não tem trânsito Então Estava bem tranquilo Para fazer essas curtinhas Em dias da semana Já é um pouco mais complicado Dependendo aí Alguns horários Acaba que até Essa aqui É 1 e 93 Vá para Santa Felicidade Não Então Como eu estava falando Nos dias de semana Aqui no centro Tem muita Muito trânsito Depende do horário Então Por isso Tem que analisar bem Qual dia Você consegue Ficar fazendo Corridas curtas E qual dia Você vai ter que Jogar para as longas Como eu sempre faço Hoje Era um dia Que não tinha trânsito Então aproveitei ali Fiz várias corridinhas Como vocês viram ali Sete corridas a fio Tudo na base De nove A doze reais E estamos aí Com cento e sessenta Em quatro horas Entendeu gente Estou aguardando Aqui chamar uma corrida Aqui Agora tentando Ver se pega uma longa Ou se chamar curta Daquele estilo Que eu estava fazendo ali Vou continuar por aqui Até chamar uma corrida longa Para mim começar A fazer umas Um pouco mais de valor Agregado Tipo no horário Não muito no KM Mas mais no horário Quatro e meia da tarde Até agora Batemos aí Só Cento e quarenta e seis Na Uber E Setenta e seis Na noventa e nove Não E treze Não Noventa e nove Vai falar para você Gente Nossa Fiz uma Bobeira agora E dei uma mancada E acabei errando A estratégia Estava aqui Perto da Volvo Aqui Abasteci o carro Aproveitei que vim ali Já abasteci o carro 1 e 7 Agora as corridas E Estava ali Chamou uma corrida Lá para a Bocaiúva Oitenta e cinco reais E uma hora e dez De corrida Pagando uns cinquenta quilômetros E Eu aceitei a corrida Mas Daí pensei Falei Putz Para a Bocaiúva Esse horário Agora ali Apesar que era Quatro e meia da tarde Só que estava com a dinâmica Aqui Onde eu estou E aí acabei cancelando A corrida Para não ir tão para longe Tentar uma corrida Com valor alto Mas Mais para a região Para cá Não ir lá Para a Bocaiúva do Sul E acabou Que olha aí A dinâmica Sumiu Chamou nada De outra corrida Só corridas Igual vocês viram ali De 1 e 7 1 e 20 1 e 30 E acabei perdendo Essa corrida aí E provavelmente Não ter feito Essa corrida aí Pode dar uma Mudança muito grande Nos ganhos Chamou ela de novo Mas agora Chamou a 1 e 7 Deveria ter feito ela Na hora de 1 e 85 Ali De 85 reais E acabei não fazendo Cancelei ela de novo Cancelei a corrida De volta Porque Como é uma corrida Que já chamou Para mim Eu cancelei E chamou Provavelmente Para outros motoristas Ninguém está aceitando Pode ser que ela venha Com valor mais alto Novamente Então Vou ficar mais um tempo Aqui Mas Não Por aquele valor Ali eu não vou Se ela chamar de novo Na base de 80 85 Quem sabe até vá Mas Naquele valor ali Não vou não 1 e 7 Não vou Vou ficar por aqui Qual coisa Vou tentar retornar Para a região central Que agora já são 16 e 40 Mas vamos ver O que vai chamar 9 horas Da noite E eu estou No ferraria Perto da Volvo Ali Acabei de vir para cá Com a corrida da Uber Nem gravei mais Os outros horários Ali Acontece gente Que eu tenho uma coisa Que eu me cobro muito No trabalho Sabe Então Eu acabei Naquela hora Que eu errei Tomei uma decisão Equivocada Eu acabei Me perdendo um pouco No dia Daí fiz uma corrida Daquele perto da Volvo Até o centro Lá no centro Fiquei uns 40 minutos Quase uma hora Sem fazer corrida Não chamava nada Que interessasse Também Não estava Parece que o dia Tinha mudado Sabe Meu dia estava indo bem E meu dia tinha mudado Me derrubou mesmo Um pouco Aquela decisão Que eu tomei E daí Acabei Me perdendo um pouco Na questão do dia Então fiquei Dei 40 minutos Sem trabalhar Praticamente Vou mostrar para vocês Aqui nas corridas Essa corrida aqui 16h52 A próxima corrida Foi 17h51 Foi praticamente Uma hora Daí acabei fazendo essa Fiz essa outra corrida Aqui para Tamandaré E lá em Tamandaré Chamou Essa corrida aqui Da 99 Chamou essa corrida Aqui no Dinâmica 30km Por 68 reais 35 minutos E aí o dia E aí o dia Começou a mudar De novo Parece que eu não Desisti E o jogo Acabou mudando Novamente E até o momento Temos 159 E 80 Na 99 E na Uber Estamos com 268 Somando os dois Ele é 428 reais Até o momento 6h da tarde Eu estava com 250 reais Feito só Tá gente E agora são 9h E já estamos aí Com 428 Não sei se eu vou conseguir Bater os 500 De meta ali Mas Os dois mil Da semana Provavelmente Eu vou conseguir bater E deixa nos comentários Vocês também Se quando vocês Tomam uma decisão Errada assim De uma corrida Que você olha E vê Putz Essa corrida Era boa E você acaba Não fazendo Se muda O seu dia É mais ou menos Parecido O que aconteceu Comigo hoje E vamos aguardar Chamar alguma coisinha Aqui né Estamos aí Na garagem de casa Hoje nós rodamos aí 289 km Marcando ali O carro 16.8 Por km por litro Mas Nós calculamos Sempre uma média De 15,5 Pra ficar uma média Meio redonda Fizemos hoje 159 Na 99 E na Uber 335 Aí no domingo Ficamos aí 12 horas 440 Na rua E fechamos aí 495 Reais Somando 99 E a Uber Mas lembrando Que eu cometi Aquele erro Então fiquei 40 40 minutos Mais ou menos Aí por baixo Esperando né Uma outra corrida Lá e Também dando Uma respirada Então Pode se contar 12 horas De trabalho Quase batimos A meta de 500 Ainda mesmo assim Mesmo cometendo Aquele equívoco Vamos ver como foi Nossa semana Nossa semana 1660 E essa semana A gente rodou 55 horas E 23 E na 99 411 Somando os dois 1660 Mais 411 Fechamos as semanas Em 2071 E 51 Rodamos aí 1304 Km Essa semana E fizemos aí 2071 Então vou até Dividir aqui Por 1304 Nosso KM Ficou aí Em 1 e 58 Na semana Uma média boa De Km Então Podemos também Fazer uma outra Conta né 1304 Divididos Por 15.5 Dá 84 litros Vezes 5.59 E gastamos 470 reais De combustível Na semana Podemos colocar Aqui ó 2071 Menos 470 reais De combustível Isso foi o que Sobrou pra gente aí Líquido Fora Descontando O combustível Daí tem O aluguel do carro Tudo Então vai sobrar Em torno aí De mil reais Livre Que é mais ou menos A média mensal Que eu fecho aí De 4 mil No mês Em 4 semanas Lembrando que eu trabalhei 4 dias essa semana Quinta Sexta Sábado E domingo Foi hoje Então tá aí né gente Nosso resultado Foi um resultado bom Essa semana aí Pra semana que vem Deixar uma dica Pra vocês aí Eu mesmo não gosto De trabalhar na quarta-feira Mas provavelmente Trabalharei na quarta-feira Porque ela é véspera De feriado Então é uma semana Que tem um feriadão aí né Tem um feriado Na quinta-feira Corpus Christi Então pode ser Que vários lugares Emendem esse feriado Então pode ser Um pouco prejudicial Pra semana Que é a semana De pagamento mesmo Uma das melhores semanas Que tem pra se trabalhar Mas vai ter um feriadão No meio aí Então não sei Como que vai ser Mas acredito Que o final de semana Seja bom Agora é descansar né E provavelmente Na quarta-feira Estaremos de volta Gostou do vídeo? Deixa aquele like Não é inscrito ainda No canal? Aproveita Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder Nenhum conteúdo novo Fiquem com Deus Boas corridas Uma ótima semana A todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo